Ai, não, Fabrício. Eu sei o que você é. Você é um cara legal, sensível, amigoso. Eu tenho um nome, tá? Chegou a sua hora, então, Anitta. Fabrício. Bom, você te devem mais confundar só um menino seguro, viu? Eu não sei se não, mas é um homem, mas é um homem. É um homem que você não sabe se não, mas é um homem que eu não sei. Eu não sei se não, mas é um homem que eu não sei. Você gostou? Eu sou inglês. Eu sou inglês. Você pode me dar uma coisa mais confundida. Eu não sei se você não ficar com a minha cabeça. Inside this place is warm Outside it starts to pour Coming down One love, two miles One love, one house No shot, no doubt Como você vai estar me devendo? Ai, a confiança de um moleque de 17 anos Claro, não vai dançar Fabrício Eu preciso conversar com você um minutinho Você sabe muito bem que não era isso, tá querida? Você sabe muito bem que não era isso, tá querida? Só que só fica quieto, tá? Por favor Oh, 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 oh Oh, 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 oh Amém.